Rua Vereador Tomás Pinheiro foi mais de 90 dias de luta, a gente foi lá, fez diversas reclamações, conversou com a população e por fim foi necessário fazer uma baixa assinada junto ao Ministério Público para que se conseguisse aí o conserto daquele esgoto. Nós de Blog de Quasnel viemos aqui na Rua Vereador Tomás Pinheiro para ver aí o conserto, depois que nós fizemos várias reclamações, viemos aqui ver o conserto do esgoto que tanto o pessoal estava reclamando. Graças a Deus, depois de muito reclamar, a gente trazer aí o Blog de Corre de Ovos, mostrar as pessoas, o final tem que fazer uma baixa assinada para o Ministério Público para poder haver uma solução nesse caso. A que ponto nós chegamos para ter uma solução numa questão de esgoto? 90 dias o pessoal sofrendo e foi necessário ir acionar o Ministério Público para ter solução nesse caso.